Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil né gente olha só quero te mostrar esse apartamento 258 metros 3 suítes mobiliado decorado gente 50 metros da rua coberta tá uma condição especial de pagamento 50% de entrada e saldo direto com o proprietário tá gente aqui que eu acabei passando a minha entrada tem o lavabo aqui do apartamento olha que lindo esse lavabo e diferenciado detalhe com madeira cortina aqui a cuba aliás um lavabo gigante ó luz natural fiz o boreal aqui papel de parede aqui do lado também esse então é o lavabo tá do seu apartamento aqui em Gramado nós temos uma sala de jantar linda maravilhosa com um lustre sensacional toda essa parte aqui o apartamento é de esquina o edifício é novo toda essa parte aqui tem uma sacada para você ir ali e curtir a vista aqui então da rua aqui de Gramado né e ali nós temos uma um terraço que eu já vou lá te mostrar tá bom então aqui seria sala de jantar nosso living tá aqui nossa esquerda ó living aqui sensacional lareira a lenha integra aqui com balcão americano com as bancadas ali com as né com os poltronas aqui do lado a gente tem um tapete maravilhoso aqui aliás a gente tem até um baú do tesouro olha só baú do tesouro vamos vamos dar um de curioso vem cá comigo o que será que tem aqui dentro vamos ver o que será que tem aqui dentro gente baia de ferro olha só que ele tem aqui dentro vamos ver olha aqui meu cara se inscreva no canal por favor ah que bacana gente gostar da brincadeira olha só inscreve no canal deixa aquele like que dá aquela força cada lá que você dá você tá dizendo para mim que eu posso continuar gravando e você tá gostando então faz isso por favor vamos continuar o nosso tour aqui depois essa brincadeira maravilhosa mas escreve lá tá gente deixa aquele lá aí uma cristaleira aqui que eu acabei não mostrando linda maravilhosa e aqui a gente tem então gente a sala de jantar nós temos aqui uma sala de contemplação uma sala de leitura uma sala de tomar vinho tomar cachaça não sei uma salinha aqui sensacional com vista de 180 graus aqui olha só gente ó uma sacadinha maravilhosa aqui a gente tem nós temos um rapaz ali meio nervoso com cá não é só em são paulo nem porto alegre tá gente aqui em gramado também tem gente nervosa olha só ali a caixa econômica o hospital tá ali em cima tá gente tá o apartamento tem condição facilitada a descoberta tá aqui a gente tá bem no centro de gramado mesmo vale a pena você vir conferir esse belo imóvel aqui deixa eu te mostrar ó aqui tem uma sacadinha para você fazer aquele charme sabe como assim de fazer aquele charme aquele charme tipo assim ó você entra aqui bota os bracinho aqui você não vai conseguir me ver agora mas bota a mãozinha no queixo assim ó tipo de anjos sabe e fica aqui curtindo o movimento espera as pessoas te olhar fica olhando para elas né não pode estar muito frio né senão aí vai congelar tudo né gente não fosse aquele pinheiro vocês iam enxergar a rocoberta ali atrás bem que atrás mesmo hoje não tem show dá para escutar a música aqui tranquilamente então aqui é a parte estar né livre a gente mostrou jantar uma segunda estar aqui um balcão americano bastante armar para você guardar coisa aqui é um sustrezinho bacana ó bem diferente e olha o tamanho do espaço dessa cozinha gente churrasqueira é sensacional churrasqueira toda revestida de madeira o cara eu tenho medo isso aqui pegar nos dedos ó churrasqueira aqui inclusive gente essa aqui ela já foi usada mas o apartamento é novo tá gente o edifício é novo condomínio é baixíssimo são três garagens na vá quase 300 metros de apartamento três suítes eu vou te mostrar então aqui é nossa cozinha quer dizer nossa não é sua cozinha meu cara olha só fogão cooktop marma em toda volta um exaustor aqui nós temos uma uma lava louça forno nós temos um micro ali em cima até torradeira para você fazer torrada gente ó aqui nós temos uma geladeira sensacional gente ó porque essa geladeira é igual a minha meu cara ó quer dizer que eu tô no padrão dos ricos né falta só um apartamento de 10 milhões que é tipo não é esse preço aqui mas é alguns milhões mas é isso é bem barato você pode chamar o corretor que ele vai te passar essa informação não precisa te assustar porque gramado aqui é tudo granfim tá como assim digo tudo em gramado é bom então tudo que é bom tem preço meu cara tudo que é bom é caro fazer o que é bom você não casou com a sua mulher sua mãe não te dá gastos então tudo que é bom é caro você não casou com seu marido mas não te dá tá até agora tô brincando tá gente o apartamento tem aquecedor né por radiadores aqui também todo apartamento aqui então é a sala de estar ladeira lenha sofá gente maravilhoso sentei aqui antes de começar a gravar bem confortável televisor fica eu acabei não mostrando mas eu vou te mostrar por aqui a cozinha lá tem um acesso pela área de serviço aqui nós temos um equipamento de som gente ó também maravilhoso faz um barulho violento aqui colidado coligado com a televisão olha só aqui a parte privativa uma suíte lá duas suítes aqui né vamos ver e aqui tem uma área de serviço olha bem espaçosa bem generosa saia de serviço até aqui tem aquecimento também marca de lavar e que que eu te falar gente ó aqui tem uma porta que você abre e ela sai na sua cozinha na frente da geladeira ó então chegou a visita junta bagunça ali joga tudo para cá tem uma pia ali esconde tudo ali cadê a porta deixa não entrar então a sua visita não vai sair falando mal de você aqui a gente tem mais um banheiro auxiliar né banheiro de emergência a gente tem quatro banheiros então se faltar tem mais esse aqui também que dá para quebrar um vale o colchão aqui gente ó para você que recepciona o seu cunhado que vem inesperadamente a sua sogra que a gente não avisa tá aí o colchão também a sogra são as bênçãos a segunda mãe que a gente tem né olha só vamos lá agora eu quero te mostrar suítes tá vamos começar por essa aqui ó aqui é a primeira suíte todo o apartamento é piso laminado menos a cozinha que é porcelanato tá aqui o banheiro todo clean todo branquinho já com boxe chuveira gás aqui a gente tem então a cama de casal é que a gente também tem a mesma mesmo padrão layout da frente uma sacadinha aqui né com aqui com irmão agora guarda de rei com irmão e temos uma vista liberada porque aqui tem uma casa gente eu não sei que que é isso aqui eu acho que é uma casa residencial né quem sabe comenta aqui o que que é isso aqui tá gente eu agora não lembra que eu passei por aqui mas agora não lembra e deixa eu comentar você tá numa posição leste-norte então você tem o sol da manhã lá na sala e o sol da tarde aqui nos dormitórios então é um apartamento arejado é um apartamento clean é um apartamento gente top vamos dizer assim ele tem tudo que você precisa ele tem um preço bom tem uma condição boa localização extraordinário produto é bom é difícil é novo condomínio barato tem três vagas meu cara para o carro aqui vai de a pé e tudo que é lugar bem-vindo à segunda suíte cabeceira mdf aqui gente também tem uma sacada aqui com vista para o telhado do vizinho aqui nós temos um ventilador de teto apesar de ter espera para ar condicionado split tá lá as aberturas são automatizadas por controle remoto eu acabei abrindo uma ali não vou abrir os a roupa porque é por imóvel particular que a gente tá sendo ocupado aqui um banheiro da segunda suíte e agora vamos conhecer a terceira suíte que é maior daqui do outro lado ó em casa vou te mostrar então seja bem-vindo então a sua suíte principal aqui nós temos uma curva espelhos um vaso radiador de banheiro aqui o box banheiro bem grande box banheiro cara é um apartamento sensacional apartamento de sonho sabe morar pertinho da rocoberta não se preocupar com engarrafamento de carro não se preocupar com nada disso gente em gramado na cidade mais visitado do brasil você sabia aqui também a gente tem uma cama de casal o mesmo sistema vista aqui pega para casa do lado guarda-roupa três portas essa é a suíte maior dá uma olhada legal né muito bacana aqui também tem ventilador de teto espera para split ele também aqui o pessoal se preocupa mais então é com frio né verão é dois meses e aqui sempre se faz um friozinho eu brinco aqui que aqui no rio grande do sul nós temos quatro estações no dia de manhã tá frio às dez horas já tá quente meio-dia virou verão aí de tarde vai começar a ficar friozinho de tardezinha de noite já tá frio tem que botar casaco então por isso que o gaúcho é bonito ele anda sempre bem arrumado é a roupa sabe sabe quando as pessoas falam assim e aí beleza é isso e fala assim ó 50% é beleza 50% é a roupa gente muito obrigado por vir até aqui desculpa as brincadeiras porque a gente tem que ser feliz né onde a felicidade é a deus e te agradeço de coração a gente se inscreve no canal até o próximo vídeo deus abençoe você te dê saúde de paz prosperidade até o próximo vídeo tchau gente